Tudo pra esse mercado cair, vamos ver, segurou de novo, é a hora, ou é um falso rompimento ou o BES sabe o que tá fazendo, tá batendo 3.800 contratos aí com o semi-capital contra a XP Ideal e Nova Futura, você bate aí, se romper já tem alvo lá no 30.005, 30.005, vamos ver se vem pro rompimento agora direto, agora aqui é batendo a 150, genial vendida no cheia, com o ideal Bradesco e Tullis, Bradesco virou a mão galera, Bradesco ele era o maior comprador no mini aqui ó, no cheio, e ele virou a mão vendido, foi rápido, foi rápido, Goldman é comprado no mini, vendido no mini, comprado no cheio, vamos ver aí, Bradesco entendendo que o mercado aí tá com dificuldade de subir comprado, Bradesco virou a mão vendido aí, Bradesco vendido, genial, ideal vendido no cheio, vamos ver isso, tem batido, se rompe esse 190, pede esse 200, 200 é uma região duríssima, desde ontem não rompe esse 200, se rompeu 200, vem aqui ao 30.000, o juros tá negativo, é pra esse índice subir, mas os bancos negativaram, os bancos negativaram, os indicadores econômicos negativaram, segurou no fundo de novo, pagando de novo 170, 180 pontos, chegou a pagar aqui 215 pontos, galera, quem botou no bolso parabéns, bora pra cima da E-Trade. Tchau, 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 tchau.